Bom pessoal, espero que estejam bem. Vamos continuar esse vídeo sobre redes neurais falando agora de função de ativação. Sou o professor Tiago Buarque. Como a gente viu com o neurônio 5, a função de ativação é aquela que pega o somatório do produto, dos pesos com a entrada e da saída do neurônio. Para as redes neurais, essas funções precisam ser obrigatoriamente não lineares. Por quê? Porque se essas funções forem lineares, eu posso combinar todas as camadas em uma camada só e não vai haver ganho nenhum na classificação. O algoritmo de treinamento é que a função seja diferenciável. Antigamente se dizia que também precisava ser contínua e monotonicamente crescente. Mas hoje em dia a gente vê muitas funções que nem é contínua e algumas funções que nem são monotonicamente crescentes. No algoritmo de treinamento a gente se refere ao gradiente precedente, o backpropagation, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas a função precisa ser diferenciável porque a derivada da função entra no treinamento. Então precisa calcular a derivada dessa função. Exigem várias funções aí, talvez dezenas de gradivação. A mais famosa como a sigmoide, mas não necessariamente mais adequada, porque a gente viu que antigamente tinha aquele problema do gradiente ficar zero lá perto da entrada nas camadas mais profundas. Esse é um problema muito sério da função sigmoide. Então tem outras funções mais interessantes para essa. Tipo a relu, que é bastante utilizada hoje em dia, que ela não tem essa limitação. E a tangente hiperbólica também tem outra característica interessante aqui, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é não ter saída zero. A gente vai discutir também isso. Então vamos lá. A derivada pode atrasar o treinamento é justamente aquela questão que eu falei de não propagar muito erro durante o treinamento. Olhando aqui a função sigmoide, apesar de provavelmente ela ter esse, ela tem dois problemas aqui. A função sigmoide, ela é uma das funções mais utilizadas, mas ela tem dois problemas. Um é a saída zero, e o zero quando entra na multiplicação com o peso lá, acaba não transmitindo nenhuma informação. Então ter uma saída, convergir com uma saída zero é ruim. A outra é que a derivada dela é muito pequenininha, e na propagação acaba, vai se propagando para as camadas mais fundas, e acaba ficando cada vez menor. A saída dela no intervalo zero e um, como a gente já viu, ela se assemelha à função degrau, que é aquela que a gente utilizou no neurônio simples. Maior do que zero é um, menor do que zero é zero. Então, observe que a partir de um ponto aqui, sei lá, que é a partir de 5, ela já vai ser 1, e de menos 5 vai ser zero. E nesse intervalo aqui, ela é, ela assume o valor entre zero e 1. Então aqui está a função, e aqui é a derivada da função. Mais alguns detalhes, a gente pode fazer uma sigmoide ajustada, para que ela fique mais suave, com o fófalo, 0,5 ou mais ingrido, 0,2. Ela é mais suave, provavelmente vai facilitar o treinamento, porque quando ela satura, a derivada dela vai para zero. E aí o treinamento não existe. A tangente hiberbólica, ela é interessante, porque a saída dela está no intervalo menos 1 em 1. Então, como ela satura aqui, no menos 1, ou 1, é bem interessante, que você está sempre passando algum sinal para o neurônio. Se ela dá uma saída forte, ela passa um sinal, que é, que é bem curioso. Assim, que é bem interessante, que você multiplicar por um peso, vai dar alguma influência no neurônio. Porque um sinal zero, acaba zerando o peso, e não tem informação nenhuma. Observe que a derivada dela, também, também satura aqui nos extremos, no menos 1 ou 1. Por isso que eu falei no vídeo passado, que, algumas pessoas faziam um ajuste, para a saída do neurônio, não ser menos 1 ou 1. Ou seja, eu colocava algum número intermediário aqui, porque acelerava o treinamento, simulando que os dados ficassem nesse, não chegasse aos extremos, da função de ativação. A função relu, que é rectify linear unit, ela tem uma, uma versão contínua, que é chamada soft plus. As duas estão aqui nesse gráfico. Mas aqui, a vantagem é a seguinte, que a relu, se a saída for maior que 1, maior que 0, vai ser o próprio número, e aí a derivada vai ser 1. Então, ela não tem esse problema, como a derivada é 1, não tem esse problema de, diminuir, o gradiente durante o treinamento, nas camadas mais profundas. A gente ainda não viu o treinamento, mas como se mistura muito a função de ativação e treinamento, acabou ficando melhor. A gente vê logo esse vídeo sobre a ativação e no próximo vídeo a gente vê o treinamento. Então, espero que esse vídeo tenha sido bastante proveitoso, e até o próximo vídeo. e aí, O que é isso?